Música Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição. Beleza galerinha do Youtube, bem vindos aqui com mais um vídeo. Estou aqui de volta com o vale a pena lembrar. E o game dessa vez é o clássico Toy Story 2, que é um dos desenhos mais bem sucedidos aí da Disney. E com certeza um dos meus preferidos aí. Então galera, vamos para a gameplay aí, vou falar muito sobre esse game muito bom, que marcou muito a minha infância. Então, vamos lá. Ela moviu! Ela está vindo! Ela está vindo! Então galera, Toy Story 2 é um game de aventura e foi lançado em 1999 para Playstation 1, Nintendo 64, Game Boy, Dream Crash e PC. Foi desenvolvido pela Traveler Tales e publicado pela Disney Interactive. Então, jogamos o que com o Buzz Lightyear? Olha, a música é idêntica, né? Idêntica. As cutscenes também são partes do filme. Eu assisti todos, Toy Story 1, 2 e 3. Eu gostei de todos, marcou muito a minha infância, tanto os filmes quanto os jogos. Para mim, o melhor desenho da Disney que eu assisti até hoje, junto com o Rei Leão. Nossa, é muito bom. E o jogo nem se fala, né? Ótimos gráficos, um jogo que vicia. Você tem que pegar itens escondidos e tals. Então, vamos iniciar aqui. Casa do Andy. Então, segue até o cronograma aí do filme, né? Engraçado, eu não estou acostumado a ouvir em inglês, né? Sempre se dublado. Vai ser na época essa. Quando tudo parece que vai dar certo, acaba dando errado. Mas sempre no final dá tudo certo. Sempre há um fiozinho de esperança. No começo o Buzz tinha muita inveja do Woody, depois as coisas se inverteram, né? Muito legal, cara. Então, vamos lá. Aqui, ó. A jogabilidade é muito eficiente. Corresponde bem. Só a câmera aqui, às vezes, um pouquinho, dá uma travadinha, né? Atrapalha um pouco, mas isso daí é de menos. Ó, e tem pulo duplo. Mira a laser, né? Aqui, na verdade, que... Aqui, na verdade, que... No desenho... Esse laser não servia de nada, né? Só a imaginação mesmo. Aqui, eles eram uns brinquedos, né? Pegar essas moedas aqui. Só a mu... Ah, essa música não tem a ver com o jogo, né? Mas é uma música legal. O jogo não, com o filme, né? Mas o cenário tá ótimo, cara. Tem que fazer o quê? Empurrar aqui. Eita. Apertar, pra pular, tá. É legal, cara. É muito legal, velho. Muito fiel o filme. Nossa, quase que eu caí. A câmera, às vezes, tá vendo? Ela vira. O gráfico é muito bom pra época. Excelente. Vou ver aqui. O gráfico é muito bom. Desgabilidade. Efeitos sonosos. Som. Tudo muito bom, cara. É, desafio também. Desafio... Eu diria que ele é, assim... De zero a 10. Uns 8. Dificuldade, né? Principalmente, se você quiser zerar 100%. Fica bem difícil. São as partes bem complicadas. O que que é isso que é? É vida, né? Vida extra. Muitas vezes, é complicado. É que não sabia onde tinha que ir. Nem aquelas... Agora mesmo, eu nem lembro onde mais tinha que ir. Não lembro. A minha infância foi muito feliz, cara. Muito. Eu jogava e assistia filmes da Disney. Até hoje eu assisto. Tempo atrás, eu assisti o 3. Sempre revejo. Tá bom. Como eu vou sair daqui agora? Pera aí. Não tem que dar a gente sair daqui. Vai tragar. Tem muitos golpes aqui. Ah, vamos lá. Ah! Entendi. Agora sim. Já sei o que eu tenho que fazer. Pera aí. Vou apertar a mira. Ah, sim. Vou atirar aqui, ó. Vou atirar aqui. Aê! Vai, vamos. Agora, sai daqui. E agora, você vê? Ah, isso aqui não tem mais nada pra fazer, não. E eu acho que não. Então, esse aqui, vale a pena lembrar, cara. Poucos jogos são fiéis ao filme, ou vice-versa, né? O filme são fiéis aos jogos. Nesse caso aqui, é um dos que mais é parecido, né? Não, aqui eu não tem mais nada pra fazer, não, cara. Porque eu vim aqui, fui ali, passei ali. Pra pegar os itens. Caramba. Subi aqui, é, pedão. A interação do cenário é muito realista, né? O tamanho do boneco é de acordo com o tamanho do cenário, né? Que eles eram muito pequenos, né? Tem muito a ver. Muito legal, cara. Nossa. O 1 é do Mega Drive, né? Vista Torstar 2. Subi aqui no sótão. Aqui tem que empurrar. Ah, sim, tem que empurrar aqui, ó. Tem que empurrar pra cá. Beleza. Ah! Ai, comédia mesmo. Ai, caraca. A câmera é questão de costume, que às vezes ela é bem... Bem complicada. Acho que é um defeito do jogo que eu achei. Tá vendo? A câmera não... Nem sempre obedece. Tem que pular aqui certinho, ó. Aê. Tem que virar aqui. Não, cara! Pô! Não é possível uma dessas. Aqui não é. Falaram, cara? Tá falando. Quem se roubou aqui? Tem que matar ele. O que você não lembra o que tem que fazer? Vai lá. Tem que acabar com ele. Tem que destruir ele pra fazer alguma coisa. É fácil de ficar tonto. Ai, caramba. Na verdade, jogar pra ele é uma pilha, né? Faz muito sentido. Cara, que jogo legal, mano. Tem hora certa pra tirar... Tem que esperar ele me atacar, né? Ele ficar cansado. Ai, tocou. Ficou fácil, né, cara? Depois que você sabe, aí fica fácil. Vai pra pegar um coleção, tá? Vai pra subir ali? O que lá tem que fazer? E aqui pra... Vamos lá, Buzz. Ao infinito! E... Olha aí! Nossa, é muito épica essa frase, cara. Tem, sei lá, tem um carneiro ali, provavelmente. Ah, aqui não dá pra ir, não. Creio outro, não. Acho que tem que subir lá. Nossa! Ah, assim, não viro nada ainda. Tem umas fases bem... Mais difíceis. Eu sempre achei um dos melhores gráficos do P1, né? O Toy Story 2. Tem o 3. O 3 é pra PC. Tem pra PC. P2 não, acho que não tem. Não, não tem. P2 não. Ah, não tem por aqui. Deixa eu me vir aqui. Ah! Agora eu já sei onde tem aqui. Vou pular aqui, ó. Caramba. Ah, meu Deus! Eu tinha que ter pulado, cara. Duas vezes. Vale muitíssimo a pena lembrar. Só que aqui eu não só lembro, mas também jogo. Nossa, velho! É isso que complica. Dificuldade não é só o segredo. Também, às vezes... As jogabilidades atrapalham um pouco. Não as jogabilidades. Tipo, o cenário. Essas coisas assim, né? Você cai fácil. Tipo assim, né? Tem que ser muito eficiente. Na direção e tudo. Pra você cair certinho. Principalmente pra quem assistiu os desenhos, vai gostar ainda mais, né? Ou gostou ainda mais do que deveria ter gostado, né? É muito fiel mesmo. Agora eu tenho que conseguir... Espera, vira aí, vira. Viram duas... UD! Caraca. Eu queria tanto a minha continuação. Não sei se saiu o 4. Eu não tô sabendo. Eu vi boatos que ia sair o 4, né? Ah. Porque eu sei que no 3, o Andy se despede dos brinquedos, né? Eu tô falando dos brinquedos difíceis, pra caramba. Provavelmente se tiver o 4, vai ser o filho do Andy que vai estar com os brinquedos dele. Ou os brinquedos vão voltar pra casa dele. Não sei. Nem que eu imagino. Se é que ele doou os brinquedos dele, né? E eu mesmo tenho alguns brinquedos até hoje. Meu. Desde os meus 5 anos de idade. Caramba, velho. Ah, é. Tá aqui o fim, né, cara? Tem uma pilha aqui, ó. Dá pra andar certinho aqui. Nossa, é difícil, cara. Aqui, ó. Pra você andar. A câmera não colabora muito. Se você cair... Vou ter, cara. Vamos lá, pra pular aqui certinho. Ai, quase que eu caí. Ele vira aqui. Ah, o porquinho. Ah, não. É ovelha. Me salvar essas ovelhas aqui. Ah. Ah, vai te catar. Vou embora daqui. Caramba, eu passava muita dor de cabeça também, cara. Às vezes você tá quase conseguindo o objetivo e você caía. Sempre foi assim. Isso, incentivar ainda mais a gente a jogar o jogo, né? Eu gosto de jogos assim. Mesmo se passe nervoso. Ah, não é o robôzinho. Cadê um robôzinho. Calei, robozinho. Você fica respawnando toda hora, velho. Que porra. Aqui... Ooh, você tem uma cadeira aqui. Cadeira... O porquinho Sei lá Tem que fazer Olha lá Tem que pular que é uma mola Nossa Ele tem um pulo, acho que eu esqueci disso Ah, só pegar uma moeda Tem alguma coisa a pegar aqui Será que eu vou pegar as partes do batata Ah, sim Vou pegar as peças do batatão Ah, tinha o batatão Tinha o dinossauro, né O porquinho Tinha a princesa lá, né Não tô lembrado do nome Tinha os soldadinhos lá Jormi Mane Caraca, velho Nossa Ah, só ia pegar a moeda, né Sacanagem como é caro Caramba Demorava horas pra passar uma fase, cara Demorava Porque eu tinha que pegar todo o objetivo, né Todos os itens E era difícil Aqui é a garagem da casa Olha que da hora, velho E agora? Ah, tem que passar a corrida Nossa, sem passar a corrida Com ele Ai, boss Caramba Difícil, hein Difícil, hein De ganhar Haha Opa Lá tá top Sem chance, cara Nossa, como era difícil ganhar esse carrinho Todos os brinquedos tinham vida, velho Era muito legal Cadê ele? É o CR, né Eu não lembro o nome de todos Pra mim o melhor de todos é o 1, cara O 1 foi o melhor pra mim É ruim que eu ganhe do... Eu não consigo ganhar Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez Calma aí É ruim que eu ganhe do... Calma Ah Tá brincadeira, né Ah Esse empolgou com a vitória Ah, de que a taffi Tá empolgado, né Nossa Deu ter vontade de zerar de novo Eu era quando assim, eu era... Eu ficava muito ansioso pra... Pra ver a cena do filme, né? No jogo. Aqui? Nossa, mas ele cai fácil. Cai fácil. Nossa. Você é maluco. Nossa. Nossa, vambora, vambora. Vamos conseguir passar. Difícil é. Ah. Nossa, cara. Eu tentava várias vezes. Nossa. Não é pra um nubice, não. Porque o jogo é difícil, cara. É difícil. Você cair certinho. Não é... Os jogos de hoje em dia, né? Você aperta o botão pra pular e já pula automaticamente exatamente no lugar. Aqui, não. Cara, você tem que sofrer. Ó. É assim. Repare nos jogos na atualidade. Se você tá andando, você vai... Vai cair no precipício, né? Na verdade, ele trava. Automaticamente. O jogo não deixa você passar, né? É uma parede visível. Aqui, se tinha... Nossa, fica exatamente no lugar certinho, né? Ah, não. Vou tentar a última vez. Se não, eu não vou... Tentar mais, não. Aí eu encerro o vídeo porque... Vai ficar até que horas aqui, né? Buzzi Lightyear, eu venho em paz. Estou funcionando sozinho, por que? Tentei 3 moedas. Eu tentava pegar todas as moedas da fase, e era bem difícil. E agora? Por que? Ah! Desiste. Desiste. Caralho, velho. É bom jogar no emulador e você salva. Aí caso você cair, você dá a load game. Mas na época não tinha isso não, cara. Era um card mesmo, sofria mesmo. É um dos jogos que eu mais sofri para zerar até hoje no PS1. Um jogo que parece fácil, mas não é. Se não me engano aqui é a cozinha. Aqui é o... Tem a cozinha, tem a sala, tem o quarto. Tem a hora de perder! Ai, morre aqui. Ah, liberando esse poder aqui. Ah, dei orelha para ele. Já dei orelha aqui, ganhei. Vou ter mais uma coisa para pegar. Ah! Peguei a invisibilidade e consegui passar aqui, ó. Ai! Nossa! Aumento aqui. Nem sei onde tem aqui. Acho que tem aqui, ó. Aí! Caraca, velho. Eu vou subir lá em cima e cair lá embaixo. Vou morrer. Ai! Vou morrer, galera. Vou morrer e encerrar o vídeo. Com certeza. É, consegui. Vira. Ai! Isso! Ah! Os inimigos teriam me dar uma moeda quando eu morrer. Ae! Mais uma! Mais uma! Que eu só vou morrer! Caraca! Não faz para... Ah, acho que não tem para onde ir, mas não! Vou morrer. Ah, dá para subir para lá também, ó. Mas já era. Aqui não dá para passar, não. Ah, sim. Agora dá. Nem a invisibilidade. Bora, para, bora, bora. Bora! Bora! Nossa! Ih, jantou muito, né? Jantou muito. Para vir aqui, né? Tem que subir aqui, né? Não. Ah! Tem que subir para pegar alguma... Ah, pegar uma pilha, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se tem que subir lá. Calma aí. Nossa! Vai respawna, cara. Eu não gostava muito disso, não. Quase que ele me mata. Agora eu tenho que pular aqui nas ruas. Ah! Não, pode dar. Adeus! Morre! Morre! Falta pouco para morrer. Estou... No fim da vida. Nossa! Aí, agora vira. Beleza. Pula. Nossa, cara. Que jogo, hein? Que jogo. Eu sou Buzz Lightyear. Ae! Agora pula aqui. E agora? Espera aí. Agora... Me empurrar aqui. Ao contrário. Ai! Caraca, quase me mata ali. Bicho. Ah, não. Vou empurrar aqui. Bicho. Ah, não. Caramba! Aí empurra aqui. Pula aqui em cima. Eu acho. Nossa, cara. Que foda, hein? Que foda, hein? O jogo é um quebra-cabeça mesmo. Pula aqui, ó. Pula aqui. Aí, pula aqui. Aqui. Ae! Coleção. Eu fiz 100%, mas... Nossa, mas demorou. Aqui. Acho que vou encerrar mesmo. Nossa. Ae! Então, galera. Eu vou encerrando aqui mais um vídeo. Vale a pena lembrar. Espero que vocês tenham curtido aí. Esse game é muito legal. Um dos melhores jogos de aventura aí do PlayStation 1. Com certeza. Que faz relembrar aí. Não só o jogo. Mas também os filmes. Que fez o maior sucesso aí. Da Disney. Então, galera. Me ajuda a divulgar o vídeo aí. Dá um joinha. Favorita e compartilhe nas redes sociais. Siga-me na fanpage do canal. Que tá na descrição do vídeo. Então, galera. Até o próximo vídeo. E como eu sempre digo. Fui!